As armas apreendidas em Durandé, nós temos aí o relato do Sargento Rossi, que é o comandante do destacamento de Durandé. Foi uma ocorrência muito bem sucedida porque o autor estava transtornado e havia praticado um crime de violência doméstica. Então a Polícia Militar pode ter evitado um crime mais grave aí. Então o Sargento Rossi fala um pouco mais sobre essa ocorrência. Olá, eu sou o Sargento Rossi, comandante do destacamento de Durandé. Na presente data, 24 de 1 de 2023, recebemos uma chamada para atendermos uma ocorrência no qual o cidadão se encontrava em surdo discótico. Somos a isso, esse cidadão encontrava-se com duas facas ameaçando a esposa e os familiares. Neste contexto, deslocamos para o local e após inúmeras parlamentações, o cidadão não cedeu. Sendo necessário, após o mesmo caminhar em direção aos militares, efetuarmos o disparo com a pistola de impulso elétrico. Logo após, algemamos o mesmo e caminhamos para o ponto de atendimento. Como não bastasse, durante a ocorrência, recebemos informação que o mesmo cidadão estaria tentando adquirir uma arma de fogo para ceifar a vida da esposa. Neste contexto, realizamos diligências e conseguimos apreender duas armas de fogo.